E eu vou sortear pra vocês uma Glock Maçã do Amor também, mas não apenas uma Glock Maçã do Amor. Eu vou sortear pra vocês 10 Glocks Maçã do Amor. Eu disse pra vocês que eu iria voltar a investir pesado no meu inventário de skins no CSGO. E eu não tava brincando, porque cada skin que eu vou colocando vai fazendo com que o valor total do meu inventário vai valorizando cada vez mais. Porque todas as skins que eu escolho são bem raras, geralmente também muito caras. E o mais importante, a chance dessas skins valorizar no futuro é muito grande. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a skin mais cara que eu já adquiri pro meu inventário. E uma skin que nunca nenhum brasileiro teve em seu inventário de CSGO. Basicamente é um fato histórico meus amigos, eu sou o primeiro no Brasil a conseguir isso. E aí galera, o link tá na descrição, dá até 15% de bônus na hora de depositar. Então usa ele aí pra depositar no Skin Club e é nóis, acabou. Não é tão segredo pra algumas pessoas, porque acabou vazando em alguns vídeos recentes meus qual foi a grande skin que eu comprei pro meu inventário. E também eu não vou ficar fazendo suspense, porque eu sei que se eu falasse da skin só no final do vídeo, uma grande parte da galera ia acabar pulando direto pro final pra matar logo a curiosidade. Então meus amigos, com toda a ajuda possível da edição, pra essa cena ficar um pouco mais marcada ainda na mente de vocês. Agora eu lhes apresento, pela primeira vez em território nacional, uma Dragon Lore com Eye by Power holográfico colado no scope. Agora a gente montou aí as raízes do CSGO, investindo pesado no que é a AWP mais cara do Brasil. E acreditem ou não, mas eu vou provar agora com fatos verídicos. Essa daqui é a quarta melhor AWP Dragon Lore do mundo com Eye by Power holográfico. Com um float melhor do que a minha Dragon Lore, existem apenas três galera. Sendo que dessas três, uma dessas Dragon Lores possui também um Eye by Power holo no scope igual a minha. E as outras duas Dragon Lores possuem aí quatro Eye by Power Zolos colados. Que são aí as únicas Dragon Lores, inclusive, com essa combinação de quatro Eye by Power holográficos. O float da primeira e da segunda Dragon Lore aí nessa posição. São baixíssimos e são crafts aí realmente muito interessantes. Já o float da Dragon Lore que tá na terceira colocação é muito parecido com o float da minha Dragon Lore. E na visão aí dos colecionadores de skins 0.01 é o float ideal aí pra se aplicar um adesivo raríssimo como o Eye by Power ou o Titan holográfico. Menor do que 0.01 é ótimo também. Mas basicamente o mínimo aí aconselhado pra se colar stickers raríssimos é o float 0.01. Isso não acontece aí com todas as skins. Muita gente acaba colando adesivos em skins que tem o float ruim e isso prejudica a skin no valor final. Porque se ela tem o float muito baixo, o sticker que tá colado nela vai ter ainda mais valorização. Então galera, é por isso que essa Alpe Dragon Lore é a mais cara hoje em território nacional. Não existe nenhuma outra Gangner que chegue perto do preço dessa Dragon Lore. Primeiramente porque uma Dragon Lore 0.01 já é mais cara do que uma Gangner Factor New com o float normal, digamos aí por exemplo 0.06. E adicionado aí ao Overpay pelo float baixíssimo da Dragon Lore, a gente também coloca o preço do Eye by Power holográfico colado na melhor posição que é o Scope. Além de todos esses detalhes e também do fato de que existem só 3 Dragon Lores aí com float menor do que a minha com o Eye by Power aplicado, tem um fator muito importante na minha Dragon Lore que eu chequei antes de comprá-la, que é o seguinte. A minha Dragon Lore, ela não é dupada. Ela é non-duped. Então basicamente, igual a ela no mundo, com esse mesmo float, não existe nenhuma outra, certo? Porque existem muitas Dragon Lores com o Eye by Power, com o Titan e também várias Halls que foram dupadas aí no passado, quando era possível aí se aproveitar de um bug, digamos assim. E foi então que muitas skins raríssimas foram aí duplicadas, produzidas diversas vezes. Então é muito fácil encontrar uma Dragon Lore com o Titan holográfico, por exemplo, duplicada. E também é muito fácil encontrar uma Dragon Lore com o Eye by Power holográfico duplicada. Então eu tive certeza que essa que eu peguei era non-duped, quase que eu peguei uma que era duplicada. Eu tava aí analisando algumas Dragon Lores diferentes com o Eye by Power holográfico colado. E essa foi a que eu consegui com o menor float. O dono da terceira melhor Dragon Lore não entra na Steam há mais ou menos um ano. Eu não falo com ninguém há mais ou menos um ano, não mexo no inventário dele. Pelo que me falaram aí alguns colecionadores que são amigos dele, esse cara não conversa com ninguém, então ele não quer papo. E eu consegui, por sorte ou por persistência, a quarta melhor Dragon Lore com o Eye by Power holográfico aí do mundo. Então, pra bater essa AWP aí, meus amigos, vai ser difícil. Basicamente, os únicos Crafts hoje aí que podem ser um pouco mais caros, falando aí de AWPs, tá? Seriam aí as Dragon Lores com quatro Eye by Power, as Medusas com quatro Titans, a Gangnear com quatro Titans também. E com o preço aí bem semelhante à Dragon Lore, digamos assim, tá? Aquela Gangnear com um Titan holográfico no scope. Essa Dragon Lore hoje tá avaliada aí, galera, mais ou menos em torno de 50 mil reais. Ela pode ser vendida por menos, se o colecionador tiver afim de vender ela pra liquidar. Ela pode ser vendida por mais, se o cara não tiver afim de vender simplesmente, ou se forem skins não tão interessantes aí na troca. Pode flutuar muito valor se for venda aí por dinheiro, ou se for uma troca por skins. Mas resumindo, hoje a Dragon Lore é sim a skin mais cara do meu inventário. Conseguiu passar, inclusive, a minha HAL Factor New 0.03 Stat Track, que pelo que eu chequei também é a HAL mais cara do Brasil. Até existem algumas outras HALs no Brasil parecidas com a minha, também Factor New, também Stat Track. Porém, pra vocês terem noção, o overpay que a minha HAL recebe por ser 0.03 é muito grande. Não é como se fosse uma skin normal 0.03. Então, até mesmo uma HAL que tenha um iBuy Power non-rolo, por exemplo, colado nela, fica ainda mais barato do que a minha HAL. Porque na HAL o overpay aí de float é muito grande, tá? 0.01 é caríssimo. 0.03 já é muito mais cara do que uma HAL convencional, tipo 0.06, 0.05. Tipo, o float da HAL ser muito baixo é um overpay realmente absurdo, galera. Então, hoje, acho que eu posso dizer tranquilamente que eu tenho aí a M4 mais cara do Brasil e também a AWP mais cara do Brasil. E eu sempre falo que a gente fica comparando aqui quem tem a melhor luva do Brasil, quem tem a melhor faca do Brasil, simplesmente pra ter aí um parâmetro. Porque lá fora, na gringa, tá muito à frente, realmente, né? A galera aí que coloca quatro catos em uma só skin, todos holográficos, e coleciona aí skins com floats baixíssimos. A gente ainda tá longe dos caras lá na gringa, principalmente aí dos chineses, que são os colecionadores que estão investindo mais pesado. Até porque o CSGO chegou há pouco tempo lá, né? E agora eu montei um kit iBuyPower muito interessante no meu inventário. Começando pela minha Desert Eagle Blaze, que tem um iBuyPower, mas não é o de Catruvista 2014. Então eu pretendo, em breve, trocar essa Desert Eagle pra combinar mais aí com o meu kit. Junto com ela, nós temos aí a Scout do Tubarão com o Dente Vermelho, que eu fiz o vídeo no canal esses dias atrás aí. Uma Scout Blood in the Water com iBuyPower holográfico. Agora nós temos também, na coleção, então, a Dragon Lore 0.01 com iBuyPower. Vamos chamar ela de iBuyPower Lore. E ainda tenho mais uma surpresinha no vídeo de hoje pra vocês. Inclusive, essa surpresinha vai acompanhada de sorteio. Junto com a Trade da iBuyPower Olo, da iBuyPower Lore, eu também consegui aí uma Glock com adesivo iBuyPower aplicado, galera. Não era a Glock que eu estava pensando em adquirir pro meu inventário, que no caso é uma Glock Fade com iBuyPower holográfico, mas é uma Glock já bem bonita e já pra eu ter uma noção, um gostinho de como que é ter também um iBuyPower aí na pistola. Então eu apresento pra vocês aqui a minha Glock Maçã do Amor com iBuyPower colado. Olha só que craft insano, que combinação maravilhosa. E agora também faz parte aí do nosso inventário. E eu vou sortear pra vocês uma Glock Maçã do Amor também. Mas não apenas uma Glock Maçã do Amor. Eu vou sortear pra vocês 10 Glocks Maçã do Amor. Assim, 10 sortudos vão ter uma skin legal. Igual a skin que eu tenho aí no inventário. Infelizmente não dá pra ser 10 Glocks Maçã do Amor com iBuyPower colado, porque seria até quase impossível de eu encontrar por aí 10 dessa. Mas vocês podem ter aí uma skin no inventário de vocês que vai passar pelo meu inventário. Então participem, é muito fácil. Pra participar do sorteio do vídeo de hoje, é só você estar me seguindo em uma das três redes sociais que tá aparecendo aí na tela. E aí embaixo do vídeo, nos comentários, você deixar um like e comentar com uma das suas redes sociais que você me segue. Daqui 48 horas, eu vou voltar nesse vídeo e fixar um comentário aleatório que vai ganhar de graça aí a primeira Glock Maçã do Amor. Mas eu vou fixar esse comentário aí só pra vocês saberem que eu já tô sorteando. Então os 9 outros vencedores, eu vou simplesmente respondê-los. E você precisa então me mandar o seu trade link. Eu não sei se tem alguma diferença aí de notificação pra pessoa que eu vou responder e pra pessoa que eu vou fixar o comentário. Então de qualquer jeito, ative as notificações do canal. Assim, se você for o comentário fixado, você vai correr aqui e mandar seu trade link. Ou se você for um dos 9 comentários aí que eu vou responder, você também vai receber a notificação. Vai correr aqui e me mandar seu trade link. Então galera, agora sim, espero que vocês tenham gostado de um sorteio top demais com 10 skins. Porque eu acho mais interessante aí 10 pessoas ganharem do que uma, não é mesmo? E agora sim, o meu inventário está começando a ficar da maneira que eu queria. Eu já mostrei pra vocês aí as novas luvas que eu adquiri logo depois aí de conseguir algumas facas pro meu inventário. Então agora nós temos um kit vermelho muito top. Combinando aí com todas as skins Eyebuy Power. Nós também temos um kit aí rosa fade, né? Muito top. Que vai combinar muito bem aí com a Glock fade e com a Eyebuy Power que eu tava falando pra vocês que eu tô afim de pegar. E nós também temos aí o kit azul pra usar com as safiras. Então fica aí no ar. O que será que a gente vai pegar pra combinar com esse kit azul? Em breve vocês descobrem aqui no canal. Então checa aí todo dia, meio dia e seis horas da tarde que é quando eu posto vídeo e continuo assistindo algum vídeo aí do canal. Tamo junto demais aí, a gente se vê amanhã. Falou!